Música Bom dia Hoje nós vamos fazer um passeio aqui Vamos fazer um passeio Para as cachoeiras Para a fazenda Não é cachoeira não? Não, mas tem Tem cachoeira, tem fazenda Hoje tem passeio Hoje é passeio amanhã Hoje é sexta-feira, feriado Emenda de feriado E estamos com a turma aqui Está todo mundo aqui Lucas, como é o nome da fazenda aqui? Pau Dálio Pau Dálio Eu até falo com as pessoas Que é, porque hoje Quem gosta de caminhada é só falar comigo Hoje a gente faz de bota De calça impermeável Bota de treco especializada Três dias e duas noites Que é saindo da entrada do parque Aqui em São José do Barreiro Chegando em Angra É, na época Ela está quase chegando Porque vocês podem pensar Olha esse estado de Minas Gerais Vocês que gostam de viajar Tamanho de Minas Gerais Numa época Que não era estrada e campo Era Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Pessoal, parava ali Para se aprontar Por que barreiro? Porque uma região Muito de recursos hídricos Muito avantajados Muito recurso hídrico Forma o que? Tama Então ficava aquele barreiro Formado ali Pois bem Aí ela está quase chegando Três dias e duas noites Chegava lá em Mambucaba Hoje a gente faz isso Cheio de equipamento e tal Então a gente vai ter na ocupação Por causa da passagem do ouro Lucas, mas eu ouvi falar da trilha do ouro Não sei aonde também Não sei aonde também Aí eu conto para vocês É ouro, pessoal Você vai passar em lugar arranjado? O ouro tinha muitos descaminhos Muitos descaminhos Um exemplo Lembra como era a questão Holandês, francês Com pirataria? Legal Eu gosto de mencionar Que a pirataria na época Ela ganhou ares Se você tem sangue azul Você dorme na casa, né? Se você não é dobro Mas é um trabalhador livre Porque tem que lembrar Não é só escravizado ou nobre Tinha trabalhador livre É... Que não era rico também Você pegava ali Bodeava ali Cuidava da sua mula, né? Da ferradura dela Manutenção das lentes A Isabel ir lá e colocar ovos Negros estão livres Infelizmente não Termina tudo Que 400 anos de escravidão construiu Então, por exemplo Notem Vocês já ouviram falar nisso? Entrada de serviço Entrada social Lembrando Para organizar um prédio Eu até entendo Exemplo Pô, eu... Ó, como é que é seu nome? Rui O Rui Eu e o Rui a gente mora no mesmo prédio de São Paulo Eu tô de mudança O Rui tá atrasado do trabalho Pô, o Rui não pode ficar Não tem que ficar me esperando Entrar e sair com o armário Do elevador Então, por isso que o prédio tem um serviço Que até bota aquela proteção No prédio de vocês assim Pra não quebrar o espelho nem nada Isso aí eu entendo Mas vocês sabem A gente vê na TV até hoje Tem gente que fica desesperado Eu sou o entregador Eu sou o cara que monta móvel Aí o Rui fica Vê da vida Porque eu subi Pô, ele é o mesmo elevador Eu sou uma pessoa que tá prestando serviço Ele é morador Não pode usar o mesmo elevador Existe isso até hoje Infelizmente, né? E pessoas sendo submetidas A situações de humilhação Por causa disso Então assim Infelizmente São comportamentos seculares Vão e foram E irão em fazendas Que era pedra O terreiro de secagem É onde a gente vai falar Os mais perguntas Era pedra Aqui, pessoal Como é uma das primeiras Lembra? Não chegou a ser pedra Foi terra batida Porque com o tempo É o conhecimento empírico Vocês quando começaram O ofício de vocês Teve coisa que vocês aprenderam No livro E teve coisa que foi na prática Já era a maldade do dia a dia, né? Aqui Quando você vai juntando O café Se ele vier cheio de arenosidade E tu vai vender pra alguém O valor é mais baixo Se tiver menos arenosidade Mais alto Então comecei a investir Na pedra Precisava de dinheiro pra isso As fazendas filhas dessa São casarões maiores As fazendas filhas dessa São... Já tem o terreiro de pedra Entendem? Uma outra coisa A gente tá A primeira geração do café Que é essa aqui Quando surgiu o café Surgiu no Vale do Paraíba Sul Fluminense E esse fimzinho de São Paulo Aqui, né? Galera É o Mar de Morros Essa geografia A gente tem entre a Serra do Mar Que é a Bocânia E a Serra da Mantiqueira E aí tem o Mar de Morros Acho Como é que eu vou botar O café pra secar Num morro Incrível daquele? Então quando eu tenho a minha terra A fazenda de café Ela é pensada Inicialmente O projeto dela É na área não construída Como assim? Eu olho Onde é mais plano No meu terreno? Ah, é aqui? Então marquei É o marco 1 da minha fazenda Aí eu construo ao redor Entendeu? Construo ao redor E onde é que eu planto, Lucas? Tudo que o homem tá vendo aí, galera Era plantio pra fora Essa é a área De construção A área de convívio De trabalho De beneficiamento do café Porque eu plantio Tudo Quando vocês subirem ali Vocês vão ter uma visão mais ampla Tudo era Plantio de café Tudinho Fazenda Pau d'Alho Olha o tamanho da fazenda Aqui é a roda d'água Olha o tamanho da roda d'água Isso aqui é o que é de mais moderno Nesse contexto Eu costumo dizer que é uma operação vulgar Eu conto pra vocês o que é um descascador Mas no início do século anterior No início do século XX Alemão Podem ignorar ele Quero que vocês ignorem ele E pensem que um aqueduto ali de trás Trazia água Para girar essa roda d'água aqui Então pensa no volume da época Girou essa roda aqui Girava esse troncão aqui principal Que ia girando essas espátulas Olha porque elas são avaluadas Porque cada pilão aqui Você tem até um pilão Tem uma roldana Quando gira Lá em cima uma hora solta Gira a roldana Solta Então pessoal Aqui está tudo travadinho Mas cada um caiu no seu tempo De acordo com De acordo com a subida disso aqui E é avaluado Porque Girava na roldana Uma coisa importante é Vocês lembram É que novamente O trígito educacional O pessoal vai perguntar para as crianças Vocês sabem o que é pilão? Vocês sabem o que é pilão? Sim É Aquele que vem lá Pessoal Aqui em Barreiro Uma coisa legal Lá em casa a gente faz A gente ainda faz paçoca no pilão Semana Santa Todo mundo faz paçoca no pilão Não vai na minha casa Não vai na minha casa Mas é um lugar aqui Vocês vão adorar E pessoal A gente usa muito pilão aqui ainda Mas essa aqui era bateria de pilões Que era a mecanização da época Então isso aqui girava Abri isso aqui Já era produção na outra escala Já era exatamente Estava escalando a produção Automatização O trão Que já estava ressecado dali Eu já estava começando a triturar ele Começava a descascar E estava ganhando uma distância Com relação ao solo Para impedir de mofar Impedir a umidade aqui Olha como é vazado desse lado E ali tem um monte de janela também Olha como é mais estruturado Que a senzala Um detalhe que eu não passei para vocês É o seguinte A senzala no café Já era um pouquinho Aspas melhor Do que em outros períodos Porque como pressionava-se Pelo fim da escravidão O valor do escravizado Estava mais caro Então eles não podiam perder Tanto escravizado Por doença besta Sabe? Umidade Pneumonia Coisas do tipo Sabe? Por causa de valor Então aqui você tem também A área que ficava o café Bastante arejada Para você não perder o seu produto Aqui é o porão Aqui foi a senzala de castigo E o prisão Tá? As pessoas ficavam corretadas Na parede de lá Ó Na parede de lá E Vindo funcionário da fazenda Checava O gêmeo está vivo Ou não gêmeo Já morreu Dava de China ao topo Principais crimes do período Tretativa de furto De comida Tretativa de fuga E atentar contra o senhor O que eu acho Que no período Dado o contexto É o mínimo Eu digo isso Porque infelizmente Já ouvi comentários Do tipo Eu lembro uma vez Que estava um casal E o homem falou Para a esposa Assim Viu? Eles também apontavam Gente Ela apontava Sentava sobreviver Exatamente Então assim Era esse o contexto Da época E aí as pessoas Ficavam aqui Sem cama Sem banheiro Sem nada Era a prisão Do período Já vai sair o rango Agora aqui Já Novamente Aqui É a cozinha E Observações Importantes A gente tem muita coisa Que eu falei pra você Intervenção vulgar Que é o que? Coisas dos tempos atuais Mais atuais Mas esse vulgão É original O chão de pedra Aqui Original Onde é tijolinho Era terra batida Aqui foi parcialmente Reestruturado Porque tinha caído Parcialmente Então por exemplo Essa viga aí De uma viga moderna Essa de madeira Ou corte Feito por aparelhagem moderna Mas eu lembro vocês Tinha porão Toda construção Tem uma fundação Então pega a distância Fundação Porão Subiu aqui Peça única E olha Talhada no machado Olha as marcas Talhada no machado Então arrumam os teios Do trabalho A gente tem uma balança Do período ali também Balança do período Aí olha E foi uma balança Mais caça Uma balança Usada até na década De 70 80 Em armazém Aqui no interior Até na década De 90 A gente tinha O uso dela Oi Boa Pessoal A propriedade De hoje A dúvida de muitos Hoje Ela foi tomada Pelo IFAM Estudo do Patrimônio Histórico Artístico Nacional E aqui Só escravizados Selecionados Entravam Lembra? Lembra? Então o problema é Quem rouba a gente Via apartamento de São Paulo Quem entra isso aí Né galera? É Pode ter acontecido Em momentos pontuais Na história Pode Só que Até com isso aqui Acho que vocês conseguem ver Como imensa é a telha Tá? A fazenda que a gente vai amanhã Eu acho que tem telha Solta no chão Vocês vão ver o tamanho É A pessoa tem que ter uns Três metros e quinze Pra coxa dela É verdade E é verdade Tem um estudo Que pra acabar com essa história Calcula Proporção Três metros e quinze E outra Você deve ter um funcionário só Porque nem toda coxa é igual Tem que encaixar certinho Como é que você vai fazer Uma fazenda toda dessa Pautada numa coxa só? Mesmo se eu trabalho escravizado Vai durar 200 anos O negócio Entendeu? Então assim Pode ter Mas eu vi um cara que foi mesmo Então beleza Então lá foi Mas não era o padrão da época Tá? Não era o padrão da época Às vezes é só um caos Contado mil vezes Tá bom? Tá bom? Porque você aproveita a luz do sol Até o fim Um cômodo de cá O sol se põe lá Você vai conversando Luz de um cômodo com o outro Compartilhando luz De um cômodo com o outro Uma outra coisa A gente tem esses quartos aqui E no fundo de um dos quartos Onde hoje é banheiro ali No fundo daquele quarto Onde hoje é banheiro Era uma alcova É interessante lembrar também Que muitas vezes A alcova existia em função do quê? Da menina Ficar sob os olhos do pai Porque ela não ia casar Com quem ela quisesse Sabe? Com seus 13, 14 Ia ser arranjada com um primo Com seus 30 e poucos Para poder deixar a fortuna ali Negociada entre a família Ou entre famílias Que tornaria o som Só a partir de então E ele tinha Era uma alcova típica Você tem janela Nessa alcova Geralmente a alcova não tinha Porque ele tinha uma guarda O dono era militado Ele tinha uma guarda aqui fora Confiava muito nos guardas também, né? E vocês viram que pra lá, pessoal Era uma varanda Da sala de jantar pra lá Não existe janela pra janela Lá era varanda também Só que como o tempo maltratava muito Essa varanda Fechou-se no século passado Essa varanda aqui E quem quiser Olha o gradeado, ó Isso aqui é a varanda Se estendia E ia até lá Não era fácil Não, não Ainda é um oratóriozinho Por quê? A gente vai sair Pela entrada social Então o teu cartão De boas-vindas Era o que você era a questão Né? Aí a gente fala De frente Aqui formaram um balneário Balneário Água Santa Né? Tem umas cachoeiras Fizendo a nossa construção Aqui Ficou muito bom Vamos ver aqui, ó Obrigado a pegar lá, hein? Ô, Daniel O negócio é pegar uma cerveja lá Vai começar daqui a pouco Com o almoço A gente pode tirar a embebida? Pode Fizeram um desenho aqui na pedra, ó Igual um tubarão, ó Que legal o desenho que fizeram na pedra Pula por aqui, ó Não dá? Ele tem que fazer uma mochilinha B, A, o que? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda por Sônia Ruberti